Aplausos Aplausos E aí. É isso aí. Isso aí, bro. Isso aí. Isso aí, mano. Isso aí, me chamo de meus. Eu sou Isan Maes. Vou colocar um barra de porta. Eu sou o Kietum do Ajax e eu estou 19 anos. É joão. É joão, joão. É joão, joão. É joão, joão. É joão, joão, joão. É joão, joão, joão. Eu vou dar uma nova nova. A primeira vez que nós tínhamos, você conhece isso? Foi em Fireno ou não? Foi em Fireno ou não. Eu tenho 2 filhos. Minha irmãs sempre olhada. E eu sempre olhada. E eu sempre olhada. E eu sempre olhada. E eu sempre olhada. É joão, eu sempre olhada e feliz e. Leuk, man. Eui é muito bom e todos. Obrigado, Luan. Me desculpeminaçãojoende hora. E eu sempre olhada. E eu sempre olhada a palavra. Ja, oi, obrigada. E eu quando nós vamos fazer isso? Vamos ao marido? Websímos para o marido. Eu sempre olhada pelo fiere. Boa parte. Ok, ok. Eu estou bem. Você é todaão. Você é tudo bem, mas de que eu sou. Eu sou muito velho. É isso mesmo? Eu sou mais macoente. É claro que eu sou mais diê. Ele é 31 de agosto. E você? Eu sou de Dese de agosto. Sim, 7 maanden depois. Biel, o que vamos fazer? Vamos... ...ballen... ...delen. Ballen... ...delen. O que vocês precisam fazer? Abonnent. Porque nós somos realmente... ...en nós somos todos os locais? E nós sempre... ...não... ...não sempre... ...não sempre... ...não... Seja, 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 seja... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você pode fazer um filho de sua mãe? Não, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Vídeo! Vídeo! Vídeo, vídeo! Vídeo gek, de invasão é o que cân2 é. Destaça de vermelde. O, vem lá. Vídeo, eu não. Vídeo, eu não houve. Vídeo, eu não. Vídeo, eu não. Entende, por um. Vídeo. Vídeo hey. Sou você é bom? Vídeo. Vídeo, eu não. Eu não tenho certeza que eu tenho que fazer. Eu não 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 tenho que fazer. Você está me amando. Para o Mifano. Eu tenho que ter vreo tegengas. Qual está? Elas são as balas. Mas nós vamos esquecer. O que você esqueceu? O que você esqueceu? O que você esqueceu? O que você esqueceu? A minha vader tinha que ter vó. Ele pensou que eu ia vender. Ele disse que eu ia vender. Ele disse que não ia vender. Não, não, não. Não, não, não. Meis ou jovem? É um grande rio, meu amigo. O que você esqueceu? Não, não, não. Não, não, não. Eu... Eu... Eu tenho... Khadija. O que você esqueceu? O que você esqueceu? O que você esqueceu? Você esqueceu? A gente... O que você esqueceu? O que você esqueceu? E como é você? E quem é o campeão? Mas, antes de pensar bem. Sim, pensar bem. Sim, sim, sim. E você também joga? Fé, 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 Fé. O que você diz? Não, 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 não. Não, 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 não. Eeth que Jeth revenu, não, não. G Somos later. E a última serraturação. Eu acho que ela está no seu sexo. Der São que ela olá para você... Eða? Ele parece uma personação quando você 조�trá quê? — É verdade. Mas ele consegue, Sid. Mestre. Eleießa que ele pode esquecer das. E aí? Olha! Muit Isam fazer isso, ou vai o Bilo o bal do? Olha, olha. Mas, mas... Mas, mas, é mesmo Bilo! É com eles, e? E como nós vamos dar a bal? É? Ok, ok. Ok, ok... Isso vai muito, Isam? Ele é para você! Para o meia. E nós estamos esquecendo Bilo. É um desenho. Um desenho? Um desenho. Um desenho desenho? Ah, um desenho da? Bem, para você tá aí? Ah, para você? Alho, para você vir! Pessoal! Junningham, gente... Sorry, era não como que tem planado. Tendo você feliz com a bala? Sim! Vamos? Nós vamos ir junto com a baira? Para você? Ah... É sim! Mas a palavra! Eu não posso fazer isso. Não, não, não. Então você pode aprender agora, certo? E nós dizemos apenas? Você sabe o que nós sempre dizemos? Apenas? Apenas amor. Olha só. Mas Bilo está aqui. O que é Bilo? A foto é importante, ou Bilo? O que você acha? Bilo e a foto. Bilo e a foto. Ele está na Ajax. Ele está na PSV. Você está na PSV? Sim. Você está na PSV? E eu fizemos na PSV. PSV ou Ajax? Ajax. Ajax? Para Ajax. Não é PSV. PSV, certo? Hã? O que? 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 O que eu voulen wearing evener em Ratijlazo? Sim. Es measurementado? O que é o pessoal? No. O XVI reducido. É65 iberoetjar. Espoca em Golden. Olha só. Eui? Ele está boleh. Também Green Man 가는 aбы alone. Lovar cargualey. Espoca em camasun de formas. No, no. Espoca es algo que. Espoca. Espoca em paz te dar a Democrats. Sabeu em返 1975? Oingly комна um jogador? Verdade por nós que o Nadabas akanmosnecer dele. O que seria algo incubador que é? No, é. Qualquer posição você tem? Links favoritos. Oh, você tem também. Eu sou o keeper. Olha só. E isso para um keeper. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. desculpem. Não, não. A câmera vim aqui. Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. Espera vocês aqui. Vamos aqui. Vamos lá, e-sport. O gelou é daqui. É uma coisa estranha. Ele na essa parte. Vamos a dizer, vamos lá. Vamos a dizer. Eu sou um SMA de Bilal. Bilal é relaxado. Olha, sério, 2 top mannen. Olha, é muito top. Harte de gout, todos os dois. Bilal é top. Brahim, olha. Como você faz com seu brote. É muito bom. Muito bem. Muito bem, muito bem. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu tenho muito muito deいます Eu disse. Eu debo é organizado não sente de Chicago. Um Diaz Bo SER. Elebla Leonard. Super Macron. Eu eu disse. Eu tenho certeza que esses são três fry после. Eu disse. Eu acho que é tão bueno. É muito bom. Do you do que eu nessa? Você pode traitar um balão? Sim. Você pode provar? Não. Não, não. Você vai, cara. É isso aí? A sua cabeça? Veja, olha. Eu vou pegar um balão. Eu vi um bocadinho e tal. A base técnica. Suplesse. Suplesse. Mas você está em sport? Eu já estou com um futebol. Qual sport? Futebol, futebol, jogador... Você é um futebol? Um futebol de 6? Um futebol? Você está feliz com a futebol? Ou vamos ter algo fixo? Para começar, vamos primeiro ver o bilet. Você sabe onde ele é? Ou não? Você não acha de um futebol? Vou fazer um futebol? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ia, eu acho que ele é um futebol! Vamos lá! Eu acho que ele é o que ele é mais um futebol? Ah, vamos lá! Acho que ele é um futebol! Willem! Ah, o bem! Els potebol... Ah, vamos lá! Você precisa de uma vez por falar isso! Eu acho que ele é um... Eu não vou ficar com certeza. Não vou ficar com a mão. É que vai ter tom, não é? Olha aí. Alistair... Não, não. Adenha. 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 Não, não, não. Não, não. É que ele tem um. Adenha. Adenha. Não, não. Adenha. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Adenha. 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 Vamos lá,エ contento. Adenha. Tampouça. Amor, crespo. Tempada. Amorgicamente. Peloeline? Adenha. 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 Tô a 양 Pin投� лишma. O que você se jogou? Eita? E aí você jogou? Vol-la. 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 Você não sabia o que ele jogou? Não. Não. A primeira vez, vamos a perguntar o bílão. O que foi a primeira vez? O PSV? Oh, meu Deus. Não, não é? Não! Químir isso? Ajax. Você vai esse jogo de um pouco de futebol? Ok, ok, ok. A primeira hora, não era doce a nome. A gente não estava aqui. Ele está ali! Em glória, em glória, em glória Hiver de pip! Hiver de pip! Klasse! Não está aqui ainda não para nada! Você é muito legal, eu sempre estou com a roupa. Eu acho que é muito loucada. Parece que elevação. Prime Vlogs Um bom! É isso aí? Um bom! Você começou com o time? 18! 18? Como você começou? Ah, eu comecei, desde o início. Eu comecei a partir da... Ah, eu comecei a partir da primeira vez. Como você começa? Eu comecei a partir do primeiro, então. O meu 5ºC, como eu posso fazer com o jogador e jogador? Mas você não precisa começar com o jogador? Eu tenho muito diploma. Sim? Eu tenho muito diploma. Para o jogador? Sim. Por que você é um bom jogador? Eu tenho muito bom jogador. Mas eu não conheço Marokães que podem jogador muito bem. Eu tenho 16 diplomas. Não! 16? 14? Não! ENTíem тобلا! Zé, skillboarding, belazer, A, B, C, Zwem-val Och!! 1, 2, 3 Eu gosto disso é.. Eu gosto de dotação e muito bem! Es bastante mesmo! Eu fiz um futebol, fiz um futebol. E aí, eu fiz um futebol. É legal, mano. E como é que você começou? Eu comecei, eu fui começando com a VV de Leu. VV de Leu. Ok, isso parece muito legal. Mas não está em livro. Eu comecei com a VV. Você começou como um futebol? Você é um futebol? É, é. É muito bom. É, é. Você é um futebol de gica. Eu era muito bom. Eu era muito bom. Mas, como ele chegou de g介os? Mas como foi? Eu fui atrás de gica na Heleno, quando eu não voulogem. De田 Eu era muito grande na Heleno. Mas foi apoiada para a gibto futebol como as? Ela foi TL pandemia na Thena, Enhaus. E aí torna querida, eu devia ways de この过敵,사 Teu irmão, vi pap improper pela wedst contamina. Então vamos ficar aqui para o finalizar. Muito ficar aqui para outro lado. Ele estava mais em meio da minha linha, do que ele tinha em gol. E só luta, só luta. Sim, ele. Sprint, dribso. Ele era o melhor driblar para o nosso time, quando elevação. Olha, o mais do que eleva. Quando elevação estava aqui para o finalizar. Então elevação estava bem que elevação. E elevação estava bem como disse que elevação tinha talento? Sim, isso é louco. Mas como você faz aquilo, você pode isso, você não pode. E aí você percebe que você não consegue. E aí você percebe que você consegue. Eu posso fazer outras coisas. Eu posso fazer outras coisas. E na Helmand Sport? Na Helmand Sport? Eu tive dois anos de bom anos. Eu tive dois anos de Helmand Sport. Eu recebi um convidado para Marocco. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então eu vou fazer um tempo. Você não percebe que você conhece isso? Você não percebe que você conhece isso? Marocco. Você escolheu para Marocco ou para Marocco? Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Ok. Mas... Eu acho que... Não, não o que você escolheu. Mas o que você escolheu? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eles falam tudo que eles falam. Eu me acho que eles falam. Eu acho que eles falam muito para Marocco. Então eu acho que eles vão poder mandar para Néterias. Mas então... Eles falam para Marocco, como eu sei. Eu conheço as pessoas. Mas eu sempre conheço a Marocco. Então ela se champa. Então ela sempre tira o alho. Então eu entendi no pra qualquer lugar do Néterias. Então eu acho que eles foram quando os mesmos. Eu acho que a posição de Futebol... Mas eu acho que ele já estava com a marocca, porque ele sempre estava com a marocca. Mas quando ele viu a marocca, quando ele não viu a marocca. Mas quando ele entrou em 1ºC, ele entrou com a marocca. Então eu acho que ele já estava com a marocca. Eu acho que minha chance de marocca é muito maior do que a marocca. Então eu não sei mais, mas... Então eu escolhi bastante para marocca. Então a concursão é muito maior. Mas... Mas... Eu acho que todo mundo é a sua escolha. O que eu sempre faço é o que eu faço. Quando eu faço isso, eu faço isso. Quando eu faço isso, eu faço isso. Quando eu faço isso, eu faço isso. Eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Você contou sobre isso na Helmondsport. Na Helmondsport... Na Helmondsport... De jeugd da Helmondsport foi a comunicação com o VVVL. E... A comunicação foi muito legal. E... E... A final do meu 2º ano. A Helmondsportport foi a comunicação com o VVVL. VVV foi a comunicação com o VVVL. Mas Helmondsportport foi a comunicação com a jeugd. Não, não. Não, não. Mas eu tenho um, eu sei. Eu tenho... Eu tenho um... Um 08 sobre 6 o março. Há! A partida. E aí... Já... Eu tenho um bebê de burro, hein? Eu tenho um bebê de burro, hein? Eu tenho um bebê de burro. Eu tenho um bebê de burro, hein? Minimais... Minimais... 8 boterhams. 8... 8 boterhams. E não era de chocolate ou de pindacaça. Pindacaça e chocolate pastas também. Não, não era. Não era de pindacaça. Não era de pindacaça em japa. O que você fez pindacaça em japa? Eu sempre precisava de pindacaça. Então, eu costava um 08 de pindacaça. Eu meiai. Deu o que é isso, isso também. Eu acho que não investece. 10.30 de pindacaça. Eu acho que não. É legal. 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 Eu acho que é 43 anos em Cito, isso pode ser muito bom. Então, eu tinha tudo de fora, e aí eu estava com uma boa vida. E, e... 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 Eu, e aí, meu filla... Az vida... É só isso... Não, eu ainda... Assisamu... É isso... Normalmente, eu sou as mãr Ñve muita diaria eidall �ir na mãe eidall... Eu quero des aub exit... Estes temos muito 7 anos em... Es tin coisa... É porque acríteou minhas cum ear a gaspada... Semются esc werída da quem faz mesmo. Sim? Aestas crença a lugares som aqui. E aí, eu ainda Wass 에 gemer barriers. Sim. Eu acho que nós temos bastante vontade de dizer algo assim, ou seja, quando eu falo para mim mesmo. Eu acho que eu acho muito difícil de dizer algo na moedete. Você quer dizer, mas eu acho que é muito difícil. E eu acho que essa é uma maneira mais fácil. Eu percebo que eles gostam. Porque você não quer dizer, não quer dizer. Sim. Então eu vou tear 20 segundos de tempo e vou deixar para mim mesmo. Eu vou estar no tempo para pular, mas realmente. Negociado, mamá, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu sempre quero agradecer. Eu não consigo mais perder nada. Eu amo você. Eu quero dizer, eu sou Eu, minha arma. Não sei se você não é o que você tem. Não sei. Lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É um... Um... Você começou seu melhor. É algo que você consegue. E, se você não consegue, sorgue para você ter algo nesse. É o que é escrito. É o que você está escrito. É não pensar que se está escrito e eu conseguirá. Tem que ter algo que você pode fazer. Eu quero ver o senhor. Eu quero não fazer. Eu vou te agradecer com você. Eu gostaria de agradecer, eu gostaria. Eu já gostaria de sinal de segunda 1. Eu gostaria de bom dia. E eu tenho certeza de primeira joguina de Ajax pra ser. Eles foram acompanhados. Eu gostaria de agradecer com você. Eu gostaria de agradecer. E agora vamos ver com uma incrível que ele já teve por Wille. Então vamos ver. E agora vamos lá. Love you guys. Prime Vlogs. Issam. Issam. Ele tem o mesmo, mano. Ele tem o mesmo. 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 Ele tem o mesmo zanoulations. A科生笑. Que ele tem o mesmo. Frey que é um. Bom, os meus filhos também precisam para ninguém o seu cixto. Em agradecer. É preciso estar hum. Éинdia tem o mesmo. Ele tem o mesmo que eu moroiro. Queidade Jessep! Especialmente é renuncada. Éior làm o mesmo. Muito bem. É pessoal. É isso daí do mesmo, cara. Só lembrou. Coica que traem eles deixam em primeiro. É necessário. Queep que se conheceu em reinos na minha vida. Ok. Às a inferno de mim. Para quem? Para mim? Obrigado. Não, para você não. Não, não, não. O que você faz? É para mim. Não, não, não. Não, não. Não. É o Ajax. E o que você diz? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Mas, Bilo. Ele tem um pequeno. Ou não? Olha só. Olha só, Ein belts dos... Está aqui? Olha só! Olha só! Olha só, esse? Tem gente quanto, dizeram... Entepas de pena... Então vamos fazer a hora para continuar? Okay, Bilo. Vamos lá! O que devemos fazer? Abonnentem. Porque nós somos verdadeiros, 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 verdadeiros. E a gente só... E a gente só... E a gente sempre... Positividade. Ade. Muito obrigado por assistir. Volg Issam na Instagram. Link na descrição. En inshallah, eu espero que você seja ótimo. Mas com uma motivação, com uma família... Não pode ser diferente. Obrigado.